Começou na manhã deste sábado a Vila Cidadã, que faz parte da agenda do 8º Fórum Mundial da Água, evento que será realizado em Brasília, Distrito Federal, de 18 a 23 de março. E a nossa repórter Priscila Rocha, do CBH Paranaparema, conversou com muita gente bacana e importante desses dois eventos. Acompanha aí, Priscila. Me fala um pouquinho sobre o Brasil receber esse Fórum Mundial da Água. Como foi a participação da ANA nessa movimentação e na organização? Bom, é um grande desafio receber o 8º Fórum Mundial da Água e, certamente, sem o apoio da sociedade civil, dos governos locais, do governo federal, das empresas privadas brasileiras, das ONGs, a ANA não teria tido condições de trazer o evento para o Brasil. Esse foi, talvez, o grande desafio, fazer com que, nesta 8ª edição, pela primeira vez, a gente tivesse um espaço aberto ao cidadão comum para compartilhar, não só a água, porque ela já está, de alguma maneira, compartilhada, mas compartilhar a água com responsabilidade, com consciência, com cuidado necessário para que ela esteja na qualidade e na quantidade adequada no tempo certo.